Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Aqui no exercício 2, ele fala, usando os dados da tabela 2.1, constrói a distribuição de frequência das variáveis. Bom, a gente viu um pouco sobre distribuição de frequência, certo? Ali no nosso capítulo, né? Estritamente no 2.2, que ele mostra basicamente isso aqui, a nossa distribuição de frequência. A gente vai fazer isso para as variáveis que ele vai pedir. No caso, estado civil, região de procedência, número de filhos, dos empregados casados e idade, ok? Bom, o que você vai fazer? Você vai pausar aí e vai, para cada variável dessa, você vai contar, entendeu? Então, por exemplo, havia o estado civil aqui, você vai separar por casado e solteiro. Vai contar o número de casados e o número de solteiros, ok? E aí, você vai ter ali o seu N, né? Então, eu já estou aqui com a colinha e vou desenhar para a gente a nossa tabela. Então, a gente tem o estado civil, né? Que se resume a casado e a solteiro, ok? E vamos ter aqui também um total. Bom, a primeira informação que a gente quer é a nossa frequência, né? Que, em termos mais técnicos, a gente coloca como N, I, ok? Depois, a gente vai ter a nossa proporção, certo? Que a gente tem aqui FI, né? Nossa frequência. E nós temos aqui a nossa porcentagem. Que é, basicamente, FI vezes 100, ok? Bom, é esse aqui o nosso formato de tabela, né? Então, eu vou colocar aqui como uma tabelinha aqui. Ah, vou colocar aqui em cima. Então, distribuição de frequência da tabela. Da, o que ele fala aqui, deixa eu ver. Da variável estado civil. Ok? O que é o nosso título, né? E vou centralizar isso aqui também. Pronto. Vou ter que... Embora eu não goste de mesclar as células, vou fazer aqui. Bom, se você for contar, aí você vai ver que a gente tem 20 pessoas casadas e 16 pessoas solteiras, né? E no total, isso dá 36 informações. É 36 contatinhos ali da nossa tabela, né? Então, você vê que é 36 informações, né? Bom, é isso. Bom, agora eu vou fazer a proporção. Vamos revisar como é que ele fazia a proporção. Basicamente, ó, assim, 6 dividido por 36, ó, por exemplo, aqui, superior dividido por 36, quando ele falou de grau de distorção, ele pegou aqui a nossa proporção, né? Então, é uma variável, ali, informação ali da frequência, dividido pelo total. Então, aqui ele usa até a notação, ó, deixa eu ver aqui... Aqui, ó, notação FI, NI dividido por N, para indicar a proporção ou a frequência relativa de cada classe, sendo N o número total de observações, né? Bom, então, vamos lá. Eu pego aqui o meu 20 e divido pelo meu 36. Pego o meu 6, eu vou poder até dar uma sugestão aqui, e isso vai ser 1. Então, realmente, a minha proporção, a minha proporção, a minha proporção aqui, dá 1. E aí, o que eu vou fazer agora? Basicamente, a porcentagem é esse valor vezes 100. E isso, eu vou dar um... opa, vou dar um tab aqui, né? Mas posso trazer para cá. E pronto, ó. Tá aí o nosso valor. Só que aqui, eu vou colocar isso em porcentagem. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Ele já tá em porcentagem, na verdade, né? Então, tranquilo. Eu já multipliquei por 100. Pronto. Tá aí a nossa resposta da... Da questão A, ok? Bom, vamos ver a letra B. Região de procedência. Bom, a gente faz a mesma coisa para a região de procedência. Então, vamos fazer aqui o nosso título. Então, a gente tem a nossa distribuição de frequência da variável região de procedência, né? Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui maiúscula. Região de procedência. E aí, vamos fazer também o mesmo esquema de tabelinha. Então, região de procedência. A gente tem a capital. Temos o interior e temos outra. Não é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma região de procedência interior, capital e outra. Bom, são essas três informações aqui que a gente tem para a região de procedência. E embaixo a gente tem o nosso total, ok? Aqui eu vou trazer, a gente ajustar para cá. Aí, região de procedência ficar certinho aqui. Bom, legal. A gente tem a nossa frequência. Ou frequência absoluta, né? A gente tem... Deixa eu trazer essa informação para cá. A gente tem a nossa proporção. FI, ou frequência relativa. E a gente tem a nossa porcentagem. Ou FI vezes 100, né? Bom, se você for contar aí certinho as nossas frequências absolutas, você vai perceber que a capital tem 11 observações. O interior tem 12, né? Ou seja, 11 funcionários moram na capital, 12 moram no interior e outros 13 moram em outras regiões aí que não foram abertas, distribuídas. E isso dá um total de 36 informações, ó. A mesma coisa, a proporção, você vai pegar uma informação aqui, por exemplo, da capital e vai dividir pelo total de informações do seu banco. Mesma coisa, 12 dividido pelo total. E aqui, 13, né? Dividido pelo total. E se você soma, você vai ter um resultado 1. De fato, aí, a gente tem essa proporção agora certinho. Bom, aqui, a gente pode... Deixa eu ter que fazer um... Tá fazendo uma coisa aqui legal. Deixa eu colocar isso aqui em porcentagem. Bom, aqui também é uma forma de eu trazer aqui certinho, ó. Você pega, tô mencionando aqui a outra célula e já colocando aqui como porcentagem, né? Que ele já vai multiplicar por 100. Bom, tá aí. 30% dos nossos empregados estão na capital. 33% dos nossos empregados estão no interior. E 36% dos nossos empregados estão em outras regiões de procedência, né? Então, tá aí certinho a nossa segunda tabela, a nossa tabela B. Bom, vamos ver agora a C, que é o número dos empregados casados. Então, título Distribuição de Frequência dos Empregados Casados. Vamos pegar aqui. Ele quer um número, né? Peraí. Acabei errando aqui o número. Distribuição dos... Do número de filhos dos empregados casados. Bom, beleza. Então, aqui o nome vai ser Número de... De filhos dos... Empregados casados. Isso ficou muito grande. Tudo bem. Tudo bem. E aí, a gente tem... Pode ter zero filhos, um filho, dois filhos, três filhos e cinco filhos, né? Se você contou, espero que você tenha achado essas informações aí também na tabela. Vou colocar aqui como... Onde que pode ficar aqui, bom? Ao lado. Bom. E eu vou deixar no meio aqui. Ficou legal. Formatar certinho aqui. Boa. Legal. Bom. E aí, a gente tem a nossa... Frequência. N, I. Certo? Então, temos a nossa proporção... FI. E temos a nossa... Porcentagem. FI. Vezes... 100. Bom. Boa. Vou... Trazer aqui pro... Se você vir aqui e ver o número de filhos de casados, conta 0, 1, que é 1, 2, 3, 4. A gente tem aqui 4 pro 0, né? Então, a gente vai ter também 5 pro 1, a gente vai ter 7 pro 2. E a gente vai ter 3 pro 3 e 1 funcionário que ele é casado e tem 5 filhos, né? Então, ele é o único aí com 5 filhos. E se você ver, dos nossos 36 empregados, 20, temos aí 20 filhos, né? Se você ver, no caso, dos casados, legal. Bom. E aí, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar a proporção, dividir pelo nosso total. Mesma coisa pra cá. 5 dividido pelo total. Mesma coisa pra cá. Mesma coisa pra cá. Mesma coisa pra cá. E se a gente soma, a gente tem uma informação. E aí, se a gente pega esse valor e colocamos como porcentagem, a gente tem 20% dos empregados casados tem 0 filhos. 25% tem aí um filho. 35% tem dois filhos. 15% é três e apenas 5% é cinco filhos, né? Se a gente soma isso, dá dos nossos 100%. Ok? Bom. A sua de bola. Agora, vamos ver a próxima, que é a idade. Aqui na idade, a gente tem uma questão de... Não conseguimos colocar todas as idades. Ok? A gente tem aqui... Vamos ver a menor idade? Parando pra ver aqui, eu creio que seja realmente aqui o 20, né? É, é isso mesmo. Não tem nem outra idade que não seja o 20. E a outra idade vai ser qual? O 50, né? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A gente tem um 50, não tem? Tem um 48. Bom, eu não vou colocar todas as minhas informações, minhas idades, um embaixo da outra. Fica muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, título... Distribuição de frequência do... Que ele quer aqui, da idade, né? Minhas frequências da idade dos empregados. Bom, é um bom nome. É um bom nome. Eu vou colocar aqui... Idade. Idade dos empregados. Vamos separar agora em faixas. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar... Eu vou dizer que S, né? É igual... O meu S... Ele é igual... Tá? Vou pegar o meu recorte aqui, no caso. Vou recortar pelos 50... Menos o 20. Eu vou dividir isso no intervalo de 5 classes. E vai me dar o intervalo de 6. Ou seja, eu vou terem 6 intervalos. Para a minha faixa aqui. Ok? Então, eu vou colocar aqui o 20. Vou ter um intervalo fechado no 20 e aberto no 25. Ok? Vou ter um intervalo fechado no 25 e aberto no 30. Vou ter um intervalo fechado no 30 e vou abrir aqui no 35. Vou ter um intervalo fechado no 35 e aberto no 40. E, para o último, aberto aqui no... Fechado aqui no 40. Não. Deixa eu ver aqui. 20 e 25. 25 e 30. 30 e 35. 30 e 35. 35 e 40. 1, 2, 3, 4. Ainda falta mais um aqui. 45. 45 e até 50. Né? Deixa eu ver aqui se eu não ultrapassei nenhum. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. 6 intervalos. Bom. Consegui manter aqui a minha... É... Regra, né? Deixa eu trazer aqui... Bom. Então, aqui a minha frequência. Tem a minha... N.E. Tem a minha... Proporção. F.I. Tem a minha... Porcentagem, né? Deixa eu trazer aqui esse título para cá. Pronto. Bom. Se você for contar aí certinho, nesse intervalo entre a idade dos funcionários de 20 ao 25, você vai ter 2, tá? Ou seja, eu não conto 25 aqui se tiver, tá bom? Ele tá aberto, mas não inclui ali o 25, tá bom? É um intervalo aberto. Fechado o 20. Claro, ele vai ser incluso aqui. 25 eu vou incluir porque ele está fechado no 25. Então, eu tenho 6 para 25 a 30. Eu tenho 10 funcionários de 30 a 35 anos. Eu tenho 8 funcionários de 35 a 40 anos. E tenho 8 funcionários de 40 a 45 anos. E 2 funcionários de 45 a 50. Então, eu vou colocar aqui também um total. Deixa eu trazer, então, mais para cá a minha informação. Vou somar e vou ter 36 informações, ok? A mesma coisa de fazer a proporção. Pegar o meu NII, que é o 2, e dividir pelo N, que é o total. Mesma coisa para... Eu vou ver se eu consigo travar isso aqui. Travando. Ó, é isto. E aí, aqui, mesma coisa. Eu tenho aqui a minha proporção. Só que, aqui no caso, a gente está querendo a nossa porcentagem. Ok? Então, eu vejo aqui que 27% dos meus funcionários, quase 28%, eles têm entre 30 a 35 anos, né? É a maior faixa aqui de idade dos meus empregados, ok? Bom, resolvemos as quatro tabelas, né? Então, temos a distribuição de frequência de estado civil, a distribuição de frequência de região de procedência, né? Deixa eu fazer aqui uma iteração. Padronizar todas. Boa! Está tudo certinho agora. Então, a gente construiu as nossas quatro distribuições de frequências, tá, pessoal? Até o próximo exercício. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.